A comunidade tal qual nós conhecemos, mas também da comunidade industrial para fazer essa escola, a melhor escola do mundo, nesse tipo de tecnologia que nós oferecemos. Eu participei desse processo desde o início, não sou o pai dele, foram equipes que nós formamos ao longo do tempo, essas equipes foram sendo promovidas, transferidas e outras foram se formando, e hoje nós temos ainda uma equipe maravilhosa que trabalha muito bem para viabilizar a nossa proposta pedagógica, o que também é diferenciado e reconhecido dentro do Senai São Paulo e fora do Senai São Paulo. Então, uma das características da nossa escola é essa, de receber a comunidade, de abrir para a comunidade. Desde a eleição do primeiro conselho gestor desse parque, que é o Fede Grêmio, na terra da biblioteca. As reuniões do conselho sempre foram aqui. Aqui nós tivemos reuniões do Fura Fila, reuniões do Monotrilho, reuniões do metrô Vila Pudente. Comecei, quando eu cheguei aqui, reuniões da Valência da ENCOL, os condôminos vinham aqui fazer uma assembleia daqui gigantesca. Quer dizer, não é toda escola Senai que faz assim, isso não é proibido, mas também depende da proposta pedagógica de cada escola, nós temos essa liberdade. E por isso eu agradeço a presença das senhoras e dos senhores, e vou lhes dizer o que eu disse numa reunião bastante tumultuada que eu assisti aqui e não gostei. Isso aqui é um lugar de respeito, é uma escola, e eu não quero, enquanto represento do Senai, ofensas pessoais aqui dentro. Se isso acontecer, não haverá mais reunião no conselho gestor aqui. Eu tenho essa prerrogativa e essa competência legal de assim proceder. Por favor, sejam bem-vindos. Nós vamos instalar o laptop aqui para que vocês usem. Usem qualquer equipamento que nós tivermos, está aqui à disposição. Mas ofensas pessoais, briga, bate-boca, xingar, nós não temos energia para isso, e nem podemos dar esse mau exemplo que os nossos alunos estão aqui. Certo? Só esse pedido que eu faço, exagerando, porque eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Mas eu digo isso porque é exatamente assim que vai acontecer. Muito obrigado pela presença, obrigado, deputado, pela presença, e fiquem à vontade, porque a partir de agora o espaço é de vocês. Obrigado.